Bem-vindos de volta pra mais um react aqui. Eu fiz um vídeo de react esses dias atrás e o pessoal parece que gostou bastante, né? Então eu chamei esses meus dois amigos aqui pra gente fazer um react junto, né? Já que falaram assim que eu não tive muita reação, eu gostaria de fazer um conjunto porque dá pra expressar melhor o sentimento da gente ver o vídeo. Então hoje o vídeo que eu decidi ver é o vídeo mesmo que eu postei no vídeo passado e eu espero que vocês gostem e vamos lá então, hein? 3, 2, 1, E! E aí pessoal inscrito no meu canal, a gente acabou de chegar aí em 200 mil inscritos e eu perguntei lá no Twitter assim, nossa, o que vocês querem que eu faça aqui pra esse especial, né? E olha só, todo mundo lá pediu pra fazer um react de algum vídeo engraçado, né? Eu me deparei aqui com um vídeo do Felipe Neto que ele postou aqui dia 12 chamado Impossível Não Rir Mágica com Pets. Então eu decidi lançar um novo desafio aqui pra galera aqui do YouTube, né? E se você quiser fazer junto comigo agora, que vai ser o Tente Rir. Que é pra gente lançar uma coisa mais diferenciada, né? Chega desse Tente Não Rir, né? Muita gente já faz isso, né? Então vamos pro nosso primeiro desafio, né? Especial 200k. 3, 2, 1, E! Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo! Hoje eu tô animado, hoje eu tô feliz, porque o vídeo de hoje é... Uuuhuuhu, demais! Recentemente viralizou por aí um negócio chamado Fluffy Challenge, que é o desafio Fluffy, que é você basicamente pegar um cobertor, colocar na frente assim do seu animalzinho de estimação e ficar aparecendo, sumindo, aparecendo, sumindo, aí você joga pro alto, some e vê qual é a reação do seu bichinho de estimação. Como é o primeiro caso aqui que a gente vai ver, ó. Olha que coisa mais linda. Cadê? Cadê, mamãe? Cadê? Ó! É, você vê que é na Inglaterra, então assim, é capaz do cachorro ter usado um pouquinho aí de... Ópio. Que ópio fumo. Eu ia falar o lance da cannabis. Na Inglaterra? Ele tá meio lerdo. Na Inglaterra? É. Todo mundo lá fuma esses troços. Na Inglaterra, Felipe. É na Holanda, Felipe. É, Bruno, cala a boca, você não entende nada de Europa. Ah, tá. Aí, agora ele lembrou. Cadê? Cadê? Cadê, mãe? Mãe? Cadê você, mãe? Mãe? Voltou. Achei. Achei. Esse foi o caso mais fofo no caso, né? Agora a gente vai ver aqui outros pra montar o top 10 do Fluffy Challenge. Não esquece de se inscrever no canal. Vambora. Desce a tela, clica no botão de inscrever-se e aperta o sininho. Se você não apertar o sininho, você não é uma coruja de verdade. Você tem que estar com o sininho ativado. É esse sininho bem pequenininho do lado do botão de inscreva-se, tá? Clica lá e clica no like. É muito importante esse seu like pra ajudar pro vídeo. Todo mundo chegar no vídeo, todo mundo poder receber o vídeo, você tem que clicar no like, tá bom? Vambora. O segundo caso já pega no finalzinho já. Já tá soltando o cobertor. Mas é sensacional. Olhem esse pug, que é o cachorro mais bizarro que existe. Eu também. Mano, o pug é o melhor cachorro, mano. O pug é muito louco. O pug, vocês sabem que o pug, na verdade, assim, ele é resultado de várias mutações feitas em laboratório e tal. Eu não entendo muito disso. Estou falando de uma maneira super superficial. E ele tem vários problemas respiratórios, etc. E ele é muito louco. Olha pra cara que ele faz. Ó. Isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso. Um dia eu quero ter um pug. Porque ter o Bruno é que nem ter um pug, né? Por quê? Porque é meio burro, ronca, faz barulho respirando. O Bruno é um pug. É mutação. Se eu fosse um cachorro, qual cachorro eu seria? Pastor alemão. Você seria aquele cachorro da Leste. Por quê? Porque você tem um jeitão de Leste. Tá. Eu acho que eu seria um chihuahua, sim. Não. É assim, porque o chihuahua fica... Eu não entendo gente que tem chihuahua. Preciso fazer aqui essa manifestação pública. Eu não entendo. Porque, assim, eu também nunca tive um. Não sei, talvez ele seja um amorzinho. Mas toda vez que eu vou numa casa que tem um chihuahua, primeiro que nunca é um só. Chihuahua vem em bando, né? Acho que você compra um, ganha três de brinde. Porque você entra na casa que tem chihuahua, tem sempre dois, três, quatro. Aí você pisa na casa, ele acha que ele é um alarme de carro. Porque não é que ele late três vezes. Ele late pra sempre. E o dono tá tão acostumado que ele não liga. E você tá... Dá? Dá pra... Dá pra desligar? Tem um botão de mute nesse cão? Mas, enfim, o chihuahua é fofinho. Não é não. Não é não. Não é não. Mais um beijo pra todos os chihuahuas que estão assistindo aí. Vamos pro próximo! Foram fazer isso com o Lulu da Pomerânia, que todo mundo já sabe que não é um cachorro muito dotado de QI. Eu tenho um com a Bruna e eu posso afirmar isso. Ele é maravilhoso, fofo, lindo, espetacular. Mas ele come um cocô, né? O Lulu da Pomerânia tem um... Vou sumir. Vou sumir. Sumiu! Ele nem sabe o que aconteceu. Ele nem sabe. O Lulu da Pomerânia é um bicho tão emacunhado, é tão louco, que ele... Desapareceu o dono, ele já tá, tipo... Pão de batata. Eu amo o Lulu da Pomerânia por isso, mano. Porque é isso, eles são bem limitadinhos, mas eles são tão incríveis, e tão amáveis, e tão dóceis, e eles também latem que nem um terno. Meu Deus do céu, não cala a boca, porcaria do Lulu da Pomerânia, mas eu amo eles. Agora a gente vai ver o cachorro Bruno, que por incrível que pareça, se chama Bruno. Não tô zoando. Nada faz o cachorro se mexer. E o nome do cachorro é Bruno, mano. Isso é maravilhoso! Aí, pronto. Sumiu. Ai, meu Deus. É a do você de sofá, não. É o Bruno! É o Bruno, mano! O máximo que o cachorro fez foi virar pro lado. Não, lógico que não, cara. Ele tá num soninho muito maneiro. Agora a gente vai ver aqui a Bruna. Exatamente, a Bruna. O cachorro se chama Bruna? Não, é a Bruna mesmo, minha namorada. Ela tentou fazer isso com o Pulga, que foi o Lulu da Pomerânia que eu acabei de falar pra vocês. Só que, como eu falei, os Lulus, eles... Eles não têm que ir. Eles são muito loucos. Então, aconteceu isso. Ele nem tá olhando mais! Antes dela parar, ela já foi embora. Ela já foi embora. Aí ele volta, a gente... Cara, o Pulga é muito louco. Ele, quando ele tá sozinho, assim, ele tá com a gente no quarto e tal, ele tá com energia, aí ele começa a correr de um lado pro outro, sem parar. Quando você olha, ele tá tipo... E ele fica assim, meia hora. E você olha e fala, Pulga, para! Aí ele para, olha pra você... E sai correndo de novo. Muito doido. O Pulga é quando ele pede pra você botar ele em cima da cama, e aí tu vai tentar pegar ele e sai correndo. É. Ele fez... Aí você vai lá, vai pegar ele e sai correndo disparado. Quê? 30 anos, pô! Quer que eu saia correndo atrás de tu? Vamos ver o caso agora de um rapaz que não entendeu bem a brincadeira. Porque, primeiro, ele não tentou fazer com o cachorro, ele tentou fazer com a família dele. Ele não entendeu muito bem o que que tava acontecendo, e esse foi o resultado. Oi, mãe. Olha só, mãe. Ele reuniu a família na sala e falou assim, Gente, aprendi uma mágica. Olha só, todo mundo vem olhar pra mim. Tá bem conhecido como Lulu da Palmeira, é a versão humana. Pai, Cristo, não é possível. Essa moda pegou tanto que ela foi parar na Disney. Exatamente, na Disney. Olha que coisa mais fofa. É o Mickey, hein? E o Pluto? Vou lhe ver. Ó. Senta, Pluto. Senta. Isso, burro. Ô, Pluto. Oi. 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 Sumi. Ei, bati. Ninguém viu. Ele bateu com a cara no muro. Olha ali. Agora. Plá. E o Pluto não entende nada. Ô, meu Deus. Que que é isso? É magia negra. Silas Malafonha tava certo. A Disney é satânica. Não é possível. Ah, eu tô com saudade da Disney. Por que que eu fui ver isso? Quero voltar pra Disney. Uou! Achou! Aí, eles agora vão se abraçar. Olha que fofo. Tentando não bater cabeça com cabeça. Mas tem uma coisa muito curiosa sobre o Pluto, que é o seguinte. O Pluto é um cachorro e ele é domesticado pelo Mickey. O Pateta também é um cachorro. Por que que ele é o melhor amigo do Mickey? Tipo, fala. Porque é que nem o Meow do Pokémon. Não, não é não. É um cachorro mutante. Fizeram tanta mutação que... É tipo um Pug. Foi feito em laboratório. Vamos pro próximo! Esse foi ao extremo. Ele queria muito fazer essa brincadeira. E ele fez isso. Nada no mundo me faria fazer isso. Cadê? Eles tão chorando. Eu ficava chorando. Eu não gosto de ver cachorro chorando. Me dá vontade de chorar também. É que nem quando eu vejo um humano chorando, que eu não ligo. O próximo caso foi o mais incrível de todos. Foi feito com uma ave. Eu esqueci qual o nome dessa ave. Não sei se é calopsita, não é. É outro tipo de ave. E o cara decide fazer com um pássaro. Só que o pássaro é muito mais inteligente que um Lulu da Pomerânia. Porque olha só. Você vê que o pássaro é muito mais inteligente, cara. Porque o pássaro tá tentando alertar as autoridades. Ele tá gritando. Falou! Socorro! Meu pai sumiu! Chama a polícia! Você vê pela expressão corporal dele que é isso que ele tá falando. E ele fica loucaço, olha lá. Para de rir, mocréia! Liga pra polícia! Voltou, 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 voltou o pai. Pronto! Ah, que fofo! Eu queria ter um pássaro. Não, não queria não. Porque quando você tem pássaro, eles não podem voar. E ter pássaro é estranho também, porque você nunca sabe o que tá passando na cabeça do pássaro. Que nem ter gato. Você nunca sabe se o gato vai voar na tua jugular e tentar te assassinar, tá ligado? Você nunca sabe o que o gato tá pensando. Até já vi um ou outro gato meio cachorro, assim. Tipo, mega bobão. Mas normalmente gato eu morro de medo, porque eu chego perto dele e... Qual foi? Mano, tem um contato visual aqui, parceiro. Vou só pegar uma água. É sério, eu tenho medo de gato. Mas é só você ter um pássaro que não voa, tipo uma galinha. Por que eu teria uma galinha? Porque é o melhor dos dois mundos. É um pássaro, é fofo, ainda põe ovo, você pode comer. Bruno, é uma galinha. Eu quero ter uma galinha. Bruno, galinhas fedem e cagam tudo. Se bem que eu tô de novo, né? É que nem o Bruno. Se eu botar lá no meu quarto, você não vai nem sentir o cheiro. Verdade. E vamos para o último caso. Esse é a reação realmente emocionante dos cachorros. Olha, eu fiquei realmente tocado quando eu vi. Olha só. Parece eu e o Lucas quando a gente era criança. Minha mãe não podia sair de casa porque a gente saía na porrada, mano. Não sei, não tinha motivo. Quem teve irmão sabe o que é isso, velho. É tipo, a mãe sai de perto. Caraca, os cachorros estão muito loucos nas drogas. Sumiu. Por quê? Bom, gente, esses foram o Fluffy Challenge. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e aperta o sininho que é muito importante. Não esquece. E tem vídeo novo todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. 10 da manhã e 6 horas da tarde. Entra aqui no canal todo dia para ver os vídeos novos. Um beijo. Tchau. É isso aí. Como que você foi? Me diz aí porque infelizmente eu perdi. Eu não consegui dar risada. De vez em quando a gente tem nossos altos, nossos baixos, né? Me diz aí se você gostou, o que você achou. Deixa seu like, se inscreve. Ativa as notificações aí. O sininho. Para você ser realmente um corno de verdade. E é isso aí, galera. Obrigado aí pelos 200k. Espero que vocês se tenham felizes com esse vídeo. Já que todo mundo sugeriu isso, né? E até a próxima. Falou! Então esse foi o react de hoje, né? O desafio aí de a gente tentar dar risada. Eu não consegui, né? Eu perdi infelizmente o desafio de novo. Eu tô começando a pensar que eu sou muito ruim nisso. Eu não sei. O que você achou desse vídeo que assistiu? Cara, foi um vídeo bem difícil de dar risada mesmo. Não dá. Talvez pode ser isso também. E você acha muito difícil de dar risada? Não consegui. Não sei. Eu não sei ainda se realmente esse desafio tá muito difícil. Ou se a gente que tem algum problema. Mas é isso, né? Então não esquece aí de dar o like. Se inscrever. Ativar o sininho. Acho que só isso, né? E falou até o próximo react. É nóis, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.